Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir Outras Histórias. Eu já contei pra vocês aqui nesses nossos podcasts, em Outras Histórias, de uma viagem que eu fiz enquanto estudante na Faculdade de Medicina, junto com 60 alunos da minha turma, um tour pra passear pela Europa, imagina. Era uma viagem cultural, em princípio, que a gente conseguiu fazer. Naquela época era muito caro ir pra Europa, era um absurdo. Mas a gente conseguiu fazer porque nós fizemos rifas, levantamos dinheiro, com isso conseguimos pagar as passagens. E a estadia, nós ficamos naqueles albergues da juventude, que era uma coisa pra estudante. Eram alojamentos, todo mundo, cada um numa cama, separado, homens e mulheres. E assim a gente conseguiu fazer uma viagem bastante econômica e passamos por vários países na Europa. Quando nós chegamos em Paris, no dia que nós chegamos em Paris, que já foi meio pro final da viagem, aliás, a viagem saiu de Paris, que nós alugamos carros e depois devolvemos o carro em Paris. No dia que nós chegamos em Paris, fomos ficar num albergue, que era uma região distante do centro. E chegamos lá, fomos colocar as malas. Cada um recebeu o direito de deitar numa cama. Eram beliches. E resolvemos ir pra um museu, que agora eu não lembro qual foi. E saímos num grupo de oito. Entre eles tinha um rapaz que era irmão de um colega nosso. e que não sei que arranjo houve lá, que ele comprou a viagem da turma. Aliás, algumas pessoas eram uma meia dúzia que tinham comprado a viagem e, com isso, eles pagavam o preço comercial. Isso ajudou também os estudantes a viajar. E aí, nós resolvemos ir a esse museu. Tínhamos acabado de chegar. E esse rapaz era assim, cara de interior. Ele não prestava atenção em nada. Ele ia atrás da gente. A gente ia pra um lugar, ele ia junto. Se não fosse, ele também não ia. Não falava uma palavra de qualquer língua que não português. Aí, nós saímos, pegamos o metrô, em Paris, e fomos embora. E o metrô, eram algumas estações. E aí, chegou na estação final, descemos. A estação que a gente tinha que descer, nós descemos. Quando chegamos lá embaixo, falou, cadê o fulano? Falei, como? Não tá aí com vocês? Não. Aí, um dos nossos ali falou, ele tava cochilando no metrô, mas eu achei que ele tinha descido com vocês. Enfim, a gente bobeou ali, um achando que tava com o outro, e ele seguiu a viagem no metrô. Falei, putz, ele não fala nada. Ele não sabe nem o endereço de onde nós estamos. Vão atrás dele. Entramos no metrô outra vez e fomos pra estação seguinte. Um ou dois desceram na estação seguinte, subiram e não encontraram ele. E os outros continuaram no metrô e fomos descendo assim, cada um numa estação, pra ver se ele aparecia. Não achamos. Aí, nós nos juntamos, tínhamos combinado um ponto de encontro. Ninguém achou, ele desapareceu. Mas onde ele foi? Porque ele não sabe o endereço. É certeza absoluta que ele não sabe o endereço de onde nós estamos. E é longe. Ele não vai encontrar de jeito nenhum. Aí, decidimos que, mais tarde, se ele não aparecesse, realmente, a gente daria um pulo no consulado. para dizer, olha, tem um brasileiro perdido aqui em Paris. Ele não sabe nada. E aí, foi assim. Quando nós voltamos para o alojamento, lá para o nosso albergue, encontramos com ele. Ele estava lá sentado. Eu disse, como é que você veio parar aqui? Ele falou, é o seguinte, eu não sei nada de Paris. Eu sei que Paris tem duas coisas. Tinha a Torre Eiffel e a Galeria Lafayette. E eu pensei assim, a Galeria Lafayette é uma loja que muito brasileiro vai para lá. Aí, eu parei um táxi. Entrei e falei para o motorista, Galeria Lafayette. Ele entendeu e me deixou na porta da galeria. Só que ali é lotado de gente. Gente que entra, gente que sai. A loja é enorme. E eu fiquei ali parado, olhando para ver se eu via algum brasileiro ou alguém falando português que pudesse me ajudar. Mas eu não sabia o endereço, para onde ir. Eu estava atrapalhado ali. E aí, de repente, eu vejo quem? Eu vejo o Amorim chegando na loja. O Amorim era um colega do nosso grupo que era para ir com a gente para um museu. E na última hora, ele desistiu porque ele tinha uma encomenda que precisava ser comprada na Galeria Lafayette. E assim, ele encontrou o outro lá e levou-a de volta para o albergue. Quando nós chegamos, ele estava sentado numa área comum do albergue. Semanalmente, estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter. Conteúdo em movimento. A trilha sonora foi feita pela Insonores. É um estarei aqui para que a gente seja feita pela Insonores.